E a gente mostrou aqui, em março, a história da dona Josefa. Ela não enxerga e uma obra na rua dela dificultava ainda mais a locomoção. A gente volta agora lá na Avenida Manuel Afonso de Mello, porque tem novidade nesse caso, tem novidade nessa história. Vamos ao vivo, pra lá com ela, Mônica Hermírio, conta essa história pra gente. O que é que mudou? Que novidade é essa, hein? É com você. Pois é, Douglas. A novidade é que a obra já vinha atrapalhando a vida da dona Josefa, porque, eu vou mostrar pra você aqui, o terreno tá totalmente acidentado por conta da obra. Uma obra importante, né, que vai atender a coletividade. Eles estão construindo uma ponte aqui na Avenida Manuel Afonso de Mello, na Santa Lúcia. Mas todos os moradores, há algum tempo, já vêm reclamando dos transtornos, né, causados por essa obra que tá sendo realizada pela Prefeitura. A dona Josefa, a gente já tinha conversado, o Bruno Protássio tinha conversado com ela, já em março, ela falando dos transtornos, por quê? Ela tem problemas visuais, a dona Josefa é deficiente visual, tá aqui já do meu lado, já tá aqui pertinho pra conversar com a gente. E pra ela, imagina só, né, a gente, quem tá com a visão em perfeito estado, pra poder passar em lugares de buraco, a gente sofre. Sofre porque, realmente, fica ruim pra andar. Ainda mais pra chegar em casa, pra entrar em casa, sair de casa, é difícil. Imagina pra dona Josefa. Em março, o problema todo era esse transtorno, né, dona Josefa? De entrar, sair de casa. E agora, eles querem que a senhora desocupe a sua casa, né, que já tá com a estrutura um pouco abalada. É, já está um pouco abalada. Lançaram a proposta da gente conseguir uma casa, né, pra a gente sair. Já é a segunda vez que eu procuro casa, mando eu procurar a casa, quando eu encontro a casa, aí pronto, ninguém já, todo mundo fica calado, ninguém fala nada. Eles queriam oferecer quanto pra senhora, pra senhora desocupar a sua casa? Queria oferecer 62 mil. Dá pra comprar alguma coisa com esse dinheiro? Não dá, porque ninguém vende a casa aqui, nenhuma casa aqui na Santa Lúcia é 62 mil. Aí a senhora propôs a senhora procurar uma casa e eles pagarem pela casa que a senhora encontrar. A senhora tá procurando já? Tô procurando, já encontrei, já mandei o número do telefone pra falar com a pessoa. E é só assim, é porque a gente fica com vergonha, o pessoal espera, 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 ninguém tem casa pra esperar. Aí, vende e pronto, aí fica vendo a vida de novo, a gente passando por esse aperto, né? A minha casa já tá rachando, já tem canto aqui, se você olhar, já tá rachando. Já tem, vou até mostrar aqui, ó. Aqui já no portão tá rachando, dentro da casa também aqui rachando. Ali perto do muro, pedi pro nosso repórter cinematográfico Henrique Moura mostrar ali no cantinho, perto já dessa muretinha, desse muro, tá rachando em cima da casa também, olha. A gente vê de pertinho essa rachadura aí que o Henrique tá mostrando, em cima. A casa já tá num estágio bem perigoso. Vou conversar aqui com o companheiro da dona Josefa, que a situação já tá ficando uma situação assim, sustentável pra vocês, né? É, até porque também, quando eles começaram essa obra, eles não pensaram na acessibilidade. Eu venho falando com o pessoal desde o início, gente, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Aí, quando o Bruno estive aqui, eles colocaram essa proteção aí, pra gente não cair, porque o buraco que eles fizeram aí tem mais de dois metros de fundura. Então, é o seguinte, aí pra gente passar pra lá e pra cá, era arriscado a gente cair lá embaixo e se acidentar. Sem proteção nenhuma. Sem proteção nenhuma, aí colocaram essa proteção. Mas assim, ó, colocar uma proteção, tudo bem. Mas e a gente aqui que passa nesse sufoco? Aquela máquina ali, quando começa a trabalhar? Aqui é uma fossa, ó. Aqui eu não posso nem ajeitar, é uma fossa. Com aquele bate, a gente tá vendo a hora de estourar. E quando eles começam a trabalhar aqui, ali, a casa fica assim, ó. É, porque agora tá tudo tranquilo, Douglas, porque as máquinas ainda não começaram a funcionar. A dona Josefa tava contando aqui que é insuportável o barulho, treme tudo, não é? Verdade. A gente aqui parece uma gelatina no prato. E é o dia todo? Isso é o dia todo. O dia todo. Eu confesso, confesso a vocês que eu desejei muito que essa máquina quebrasse. Pra que eles parassem a obra. Não que acidentasse alguém, mas que parasse o barulho, esse transtorno que eles estão causando aqui pra nós. Eu vou dizer assim, que isso é um tipo de pressão psicológica. A gente faz o serviço, continua o serviço, e eles aceitam qualquer valor que a gente possa dar pra eles, eles vão embora. Mas não é assim que funciona. Vocês vão aceitar qualquer valor? A semana passada, a semana passada, eles queriam ajeitar aqui pra máquina descer. A gente faz apela, apela pro Defensoria Pública, Ministério Público, tudo que for de direito pra ela não descer. Eles cortaram a água da gente, aí a gente começou a reclamar, aí disse, não, Sr. Silvio, daqui a pouco a gente liga. Mas eles não iam ligar a água, eles iam descer com a máquina, iam descer, vim de caçamba de aterro, pra terra ali, pra aquela máquina que tá do outro lado vir pra cá. O Sr. Silvio, o senhor tá realmente se achando pressionado, né, de todas as formas pra poder vender a casa? A gente tá nessa pressão psicológica tremenda, né, tanto a gente como a vizinha lá embaixo, mas infelizmente a gente não vai arredar o pé daqui porque, ah, vai dar 10 mil pra ela e é uma ceguinha mesmo e vamos embora. Não é assim que funciona. Aí vocês acharam a casa, uma casa de 110 mil, agora estão esperando pra eles baterem o martelo pra comprar, né? É. A mulher já ligou pra mim e disse que vai vender, porque é muita espera, né, ninguém espera. Se achar na frente, vende. Pois é, esse é o drama da dona Josefa, que agora eles ofereceram um valor 72 mil, 72, né? 72 mil pra que ela comprasse uma casa. Esse valor não dá pra comprar uma casa, é muito baixo, ninguém não consegue comprar uma casa minimamente, né, pra receber a família, pra receber a dona Josefa, que tem problemas visuais. Ela propôs encontrar a casa e eles pagarem a casa que ela encontrar e é desse jeito, ainda ela não sabe o que vai acontecer. Quem também tá sofrendo com uma situação muito semelhante é a dona Marinette. O Alan Garcia veio até aqui ontem e conversou, conheceu a dona Marinette, que também vai precisar desocupar, sair da casa dela por conta dessa obra, mas oferecer um valor ainda menor pra ela, de indenização, 50 mil reais, é muito pouco. A gente vai agora acompanhar a reportagem de Alan Garcia. Para conhecer um pouco do dilema que vive dona Marinette, fomos até a casa onde ela mora. Afinal, é este imóvel simples o centro da discussão entre a família dela e a prefeitura, que quer pagar 50 mil reais de indenização. O causador de todo esse problema para a dona Marinette fica aqui ao lado da casa dela. Essa obra da prefeitura de Maceió, que pretende construir uma ponte nesse lugar em onde estou, na rua Manuel Afonso de Melo, no bairro Santa Lúcia. Segundo os parentes, nada foi avisado. Todos foram pegos de surpresa. Inclusive, a notícia de que a casa onde ela mora há seis anos será demolida. A lei é clara e a Constituição prevê isso, que a pessoa vai ser obrigada, não tem opção. A não ser que ficasse configurado que aquela desapropriação era desnecessária. Petrúcia, filha de dona Marinette, diz que não é contra a obra que representa melhorias para a região, mas questiona o valor. Avaliaram e vieram com a proposta, que foi onde a minha mãe ficou muito indignada, com a proposta de 50 mil. Aí eu disse, não, se é 50 mil, vocês compram a casa e dá para a gente. Com 50 mil, se você encontrar, a gente vai. Agora, a gente não vai sair daqui com um valor desse, que sabe que não vai comprar. Não é nenhum terreno aqui. Eu não consigo comprar nenhum terreno aqui. Como especialista da área de direito imobiliário, eu vou dizer que é muito injusto. Lamentavelmente, a prefeitura, quando ela vai cobrar a ITBI, ela faz uma avaliação lá em cima do imóvel. O IPTU, a avaliação é sempre menor. Então, se o cidadão acha que aquele valor da indenização que corresponde ao imóvel, e se for o imóvel comercial, também o fundo de comércio, clientela que vai ser perdida, acha pouco, ele pode questionar na justiça, impugnar esse valor. O juiz vai nomear um perito, um avaliador, um especialista, normalmente um corretor de imóveis, que é o profissional mais habilitado, para fazer uma perícia e avaliar esse valor. Seria isso. E a indenização tem que ser depositada imediatamente. Nessa imagem do alto, a casa de dona Marinette é a última do lado direito. A construção, que nem terminou, terá que dar espaço para a obra pública. Segundo a prefeitura, o cálculo é feito baseado no valor do IPTU. Mas, para a família, o imóvel não é somente um lugar para comer e dormir. Aqui é maravilhoso, aqui é uma paz, é sossego. Desde quando a gente veio morar aqui, eu nunca pensei em morar em nenhum bairro assim. Ninguém incomoda ninguém, os vizinhos, cada um vem no seu canto. A gente gosta muito de planta, até um complementozinho, até de uma renda, né? A minha filha compra pela internet as plantas para revender, na verdade, é da minha filha. E a gente gosta muito daqui. Aqui, eu não pensei em morar num bairro tão bom. A situação muito difícil, né, dessa família, dessas duas mulheres. A casa, a casa do Silvio, vou mostrar aqui, a casa da dona Josefa e do seu Silvio aqui, e a casa da dona Marinette fica logo aqui embaixo, é a casa do lado. É a última casa que fica bem embaixo. E vai ser uma das primeiras a ser desocupadas. E ela, a casa dela, foi oferecida só 50 mil reais. E a preocupação é onde ela vai conseguir comprar uma casa com esse valor. Douglas, deixa eu até ressaltar aqui um detalhe. Não só a dona Josefa é deficiente visual. Ela e o companheiro dela, o seu Silvio, os dois são deficientes visuais. A visão, eles não enxergam nada. Então, assim, é mais difícil ainda, porque os dois moram praticamente sozinhos, tem a ajuda de uma neta. Mas a maioria do tempo, são os dois sozinhos aqui, para entrar, para sair. E o lugar está muito perigoso para eles, muito perigoso. Eles precisam sair daqui urgentemente, porque eu vou até mostrar aqui o caminho que eles precisam fazer. Eu pedi para o Henrique Moura vir comigo, mostrar o caminho que eles precisam fazer. Isso aqui, só foi colocado depois que o Bruno Protássio veio aqui e mostrou a situação deles, porque senão eles estariam correndo risco de cair. O terreno é super acidentado. Muitos obstáculos para os dois, que têm problema de visão. Então, para entrar, para sair é difícil. O sossego deles já foi embora há muito tempo. Eles dizem que é o dia inteiro, não conseguem fazer nada, não conseguem assistir TV, não conseguem dormir. É tudo muito difícil por conta do barulho. Eles realmente precisam sair daqui, mas da forma como a prefeitura, ou quem está negociando essa desocupação, da forma como eles estão guiando, não está funcionando ainda, porque eles querem pagar R$ 72 mil, mas a casa mais barata que eles encontraram foi de R$ 110 mil. E o senhor segue na esperança de que tudo se resolva o quanto antes, né, seu Silvio? É, com certeza. A gente está nessa expectativa. Eu, assim, estou me acordando no meio da noite, porque ela não consegue dormir, está ocupada com essa situação. Domingo a gente foi na casa olhar uma casa, olhou e tal. A dona da casa deu essa confiança para nós desesperar. Infelizmente, eles não deram retorno nem nada. E é assim, ela não consegue dormir. Eu me acordo no meio da noite e fico parada ali para não atrapalhar, né, assim, ela não consegue dormir. Pouco descanso que ela tem, né? Exatamente. É do sono de passarinho. Dorme e acorda, dorme e acorda. Então, assim, eu fico no meu cantinho quietinho ali para que ela possa ter esse descanso. Mas não está fácil, não. Ok, seu Silvio, obrigada. A gente espera que tudo se resolva. Dona Josefa, obrigada por receber a gente aqui. Espero que tudo se resolva. E a gente aguarda uma resposta da Prefeitura do que é que pode ser feito de emergencial para ajudar essas famílias e de forma que realmente eles consigam comprar um lugar decente, digno para morar, para viver. Porque do jeito que a dona Marinette está vivendo, praticamente dentro da obra, e o valor que eles querem pagar a ela, né, é muito pouco. Ela não consegue morar em canto nenhum com esse valor, para comprar esse valor. E o da dona Josefa também. Voltamos ao estúdio. Valeu, Mônica. Muito obrigado. Que história. Vocês entenderam bem de situação, né? Olha, Mônica, a Prefeitura está no direito dela. É uma obra espetacular, boa para a mobilidade urbana, vai dar uma celeridade aí no trânsito, que é muito complicado nesse trecho. Essa Avenida Manoel Alfonso de Belo, o finzinho dela, liga lá ao Cambuci. Vai ser uma obra fantástica, maravilhosa. Só que sim, e quem mora aí? E as pessoas? São vidas. Pessoas idosas. Dois cegos, tá? Nessa casa. Uma outra idosinha lá na última casa. Eu falei quando eu estava te chamando, Mônica, a história, e até o advogado explicou que o interesse particular, o público, se sobrepõe ao interesse particular. Eu puxei aqui as leis e vou ler agora só para você. Ótimo. A obra da Prefeitura é fantástica, maravilhosa. Mas vê só. A supremacia do interesse público sobre o privado, nesse caso, a casa dessas duas famílias aí, exige que o interesse da coletividade tenha preferência em relação àquilo do particular. Ótimo. A obra tem total preferência ao interesse público. Olha, são dois cegos, gente. Vamos para onde agora? Só que essa mesma lei, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, determina que a justa indenização, escutem bem, a justa indenização é requisito indispensável para que ocorra a expropriação da propriedade privada. Eles só podem sair daí, diz a Constituição, que a justa indenização é requisito indispensável. Coisa que, nesse caso, não é uma justa indenização, porque com o valor de 50 mil, não se compra uma casa nessa região em quase lugar nenhum de Maceió. O outro valor, 72 mil, foi isso? Também não se compra uma casa em outro local. Olha só a idade dessa senhora. Aquele outro casal, os dois, cegos. Gente, a Prefeitura de Maceió tem que repensar essa obra. A obra vai continuar? Tem que continuar, é uma obra fantástica. Mas tem que pensar nas vidas dessas pessoas aí. Quando a gente fala em uma indenização dessa, no valor de 50 mil, a outra no valor de 72, 72, o que são esses dois valores perto de um cachê de Gustavo Lima, que vem para o São João, que custa entre 800 mil e 1 milhão de reais? Mas, ótimo, a festa dá uma aquecida no turismo, é fantástico, ótimo, parabéns. Mas a mesma Prefeitura que faz a festa, a mesma Prefeitura que faz esses eventos maravilhosos, que dão uma aquecida na economia, eventos bons, diga-se de passagem, bem organizados, precisa ter um olhar diferenciado para essa senhora. Olha agora, vocês aí da Prefeitura, alguém da assessoria, olha a imagem dessa senhora. É lamentável, é triste. Ela tem dificuldade enorme de fazer a sua casinha. Quando faz, aí nem rabocada ainda está, tem que sair da sua casa. E onde é que ela compra a casa com 50 mil e com 72 mil? Não dá. Então, gente, é cobrar uma posição da Prefeitura de Maceió e um olhar diferenciado para essas duas famílias. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Maceió através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos mandou uma nota dizendo que vem oferecendo toda a assistência necessária aos moradores da residência e diz que também já tem sido ofertado um aluguel social, ótimo, indenização, ótimo, mas esse valor não rola, não dá, né? Também fala que vai gerar um acompanhamento de compra assistida. Como? Se você não consegue comprar uma casa com esse valor. Entre outras medidas, é o que diz a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Seminfra também disse que nenhuma residência será demolida até que as partes cheguem a um acordo favorável para todos. Ótimo, fechou bem com essa nota. Comeciou, não gostei, não, mas esse final, ótimo. Se conseguirem comprar uma casa, olha, a senhora vai morar aqui nesse bairro, achamos essa casa. A outra família, esse casal aí, gente, são cegos. Os dois, ele e ela. Vocês vão morar aqui e tem essa casa para vocês. A gente vai demolir sua casa porque a obra é importante. Ótimo, mas o princípio do artigo 5º da Constituição, da justa indenização, ele tem que se sobrepor a esse interesse da gestão, da administração pública, em resolver o problema dela e deixar duas famílias desamparadas. Aí não dá.